Eu Tentei Ficar Com Você Agora Vem Se Arrepender Se Você Não Me Amava Porque Me Machucou Se Me Amava Você Foi Me Trair Por Que? É Daqui Eu Não Vou Negar Que Eu Te Amo Mas Você Nerece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Paração Partido E Agora Vem Pintada De Ouro Eu Te Quero Eu Não Vou Sente Pena De Te Ver Sofrendo Você Vai Sentir A Dor Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Vacilar Alô Dona Sassá Alô Delvane Alô Seu Ricardo, Um Abraço Família São Pedro Aí Alô Vivo Eu Tentei Ficar Com Você Eu Tentei Ficar Com Você Eu Lutei Insisti Pensisti Mas Você Só Brincou E Sempre Me Levou Na Brincadeira E Preferiu A Vida De Solteira Vida De Balada Vida De Revoada Agora Vem Se Arrepender Se Você Não Me Amava Se Me Amava Você Foi Me Trair Por Que? Eu Não Vou Negar Que Ainda Te Amo Mas Você Merece O Meu Abandono O Que Eu Mais Queria Era Ficar Contigo Mas Você Deixou Meu Paração Partido E Agora Nem Pintada De Ouro Eu Te Quero Eu Não Vou Sente Pena De Te Ver Sofrendo Você Vai Se Tirando Do Que Eu Tô Sentindo E Vai Se Arrepender De Parcelar Divorcio Alô Palim de Cuca, PFF Dona Alessandro, Beijo Grande Alô Palim de Cuca, Pff Alô Palim de Cuca, Toma Maldição Randa Barra Grita, Pff Uuuuh Alô Palim de Cuca, Pep Alô Palim da Vale Alô Palim de Contigo Pede aqui no meu ouvido que você me esvora Só tu não te apega, te pego toda hora Não, não se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed de um som depois da foda Eita porra! Te vi, velho, te enche de valor Vai, Renan! Me pede aqui no meu ouvido que você me esvora Só tu não se apega, te pego toda hora Não, não se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed de um som depois da foda Balança, espete, diz, jo! Eu tô errada, eu te enche de valor Não tem essa área, não vai, que eu tô gostando Eu tô errada, eu te enche de valor Não tem essa área, não vai, que eu tô gostando Eu tô errada, eu tô errada ou não vai, que eu tô gostando Te entreguei minha vida Com alfiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas vou Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser molha de momento Parece que o refrão Caruaru vai cantar Agora quem canta bota a mão pra cima que fica mais bonito E por que? Quando chego na rua Eu abro essa porta Eu sinto o cheiro quando você me toca Vejo uma mentira estampada em sua cara Essa aqui o filho chora e a mãe não rei Quebrei a cara Você me demonstrou ser molha de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Caruaru O cheiro assim Mentira pra mim Vem prometer os céus Dizendo que me ama Vem aí Quando chego na rua Eu abro essa porta Sinto o cheiro quando você me toca Vejo uma mentira estampada em sua cara Bata em sua cara Quando eu fui gravar o Arrocha Safadão Uma das músicas que mais me pediram foi essa daqui Joga mais uma que eu quero ver a minha vaquejera balançando agora Vai Ou se tem baile no morrão Já sabe onde eu sou WS malvadão Foi ele quem comou Com nós Supente é certo Sem sentimento Com promissão Com me atrapa e todo mundo Ou se quer cair com popô Na minha então Timaceto depois do baile Timaceto depois do baile Timaceto depois do baile Alô Bruno E se quer cair com popô Bruno no Recife Cachorro ali ó Já que você duvidou do que eu sou Timaceto depois do baile Timaceto Tô com copo na mão curtindo baile de favela Saiu da zona sul pra me sentar na peste É os cara do momento que te batem Tchê Novinha safadona Hoje eu vou botar Sequência de toma Toma Tapar no bum Novinha safadona Hoje eu vou botar Sequência de toma Vai toma Vai toma Vai toma Vai toma Vai toma Tapar no bum Vai toma Vai toma Equipe MG Toma da equipe MG um abração Vai toma Toma Quem tá aqui no Lucena Curtindo na boa Na moral Na paz Levanta a mão e diz ó Deixa nós viver Vai E faz essa vida Passa Che Deixa nós Viver E faz essa vida Passa Che Me ligou na madruga Falou safadão Vem fica comigo Eu teu quero o Aru Vai ser no sigilo Sem correr perigo Eu te quero Pretinho do cabelo Azul Solta pra forte Um pouco de carinho Váma gatinha Calma Tip 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 Cida Em paz É só Vida Em paz É só Vida Em paz É só Vida Em paz Vida Alô Vida Alô Vida Tip O nosso amor Fiquei sabendo Do que ele andava Do que ele andava dizendo Vocês podem me ajudar A cantar Caruaru Agora Vai Vida Imagina Eu te faço de laranjinha Eu chutei você todinha E você gostou A gente sempre soubesse que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha E chutei você todinha Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Medante já estou Eu quero só Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia nos flagrar Oi Eu já fiquei sabendo Que ele vai ser Que vai me matar Vai, Caruaru Vai, Caruaru Vai, Caruaru Vai, Caruaru Imagina Se ele soubesse que eu faço contigo Eu não faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chutei você todinha Você gostou Agora a próxima música Com muito swing Alô Bruno do Recife Passei a noite pensando Do passo que eu não durmo E lá pra derramada Pô, ela sentando É um absurdo Eu sento, sento, sento essa raça Joga e se contrai Isso, balança Passei a noite pensando Ricardo Ramos Bota pra tocar no paredão Meu prefeito diferente Chama E joga e se contrai Balança, vira, vai Vai dar o papel Vai, vai dar o papel Olha pra trás Pra trás Vai, Waar Quero balançar Eu quero mais Olha pra trás Pra trás Pra trás Pra trás Silas Zé Pra trás Pra trás Olha pra trás Pra trás Pra trás É pra bater Pra balançar Toma 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 Passei a noite pensando, quase que eu não tô E lá pra derrubar da porra, ela sentando um absurdo Senta, sara, sara, joga e se contrai Tira a calcinha amanhã, vai! Vai lá, passei a noite pensando, quase que eu não tô E lá pra derrubar da porra, ela sentando um absurdo Senta, sara, sara, joga Alô, Ricardo e o São Pedro, alô, Gabrielzinho Olha pra trás, Pedro! Vai! Olha pra trás, pás, pra trás, pás, pra trás Vamos, meu filho! Olha pra trás, pás, 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 pás Olha pra trás, pás, 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 pás. Alô, Franciscinho, meu bem! Alô, Franciscinho, meu bem! Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Hoje eu levantei da cama, tomei meu beijinho nas crianças Eu coisei com a mulher, ou tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Quem tem algum motivo pra agradecer a Deus, levanta a mão e cana Só preciso de um dinheiro pra comprar um vé O leitinho das crianças e o mod E o resto é só! Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um vé O leitinho das crianças e o mod Carioca! O resto é só, 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 vé! E tá aqui com nós, nosso amigo, cachorrão, carioca, cd, salão, maurim Onde mais eu ver você? Alô, Netinho! Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Deus abençoe nós E a nossa Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Na vida de boa Na vida de boa não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de um dinheiro pra comprar um vé O melhor que o rezo é só o vé E o resto é só o pé, só pé, só o pé Preciso de um dinheiro pra comprar um vé O leitinho das crianças e os mod Estão, é o melhor que o resto é só o pé E o resto é só o pé, só o pé, só o pé É uma das que eu mais gosto da Rocha Safadão Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração e partir Sinto a metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Eu juro não vou me conter, juro nunca mais errar E como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Ai meu Deus Eu sempre fui a paixão Reinventar Resplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Não vou te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Inventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Mais um caminhão chegando Maranhão com o gado Olha que sábado O pau quebrou E hoje nós vamos dar pegado Tem no pé de sarra Embaixo do juazeiro Cheirando a brasa e a carne Sobriu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando com a lade A meada da letra E tira o gosto com dois Oi, barra na cidade É bom praia Pagode balada Vaguejada É diferenciada Oi, vaguejada É vaguejada Barra na cidade É bom praia Pagode balada Mas vaquejada Olha que é vaquejada Do império É diferenciada Uma queijada É uma queijada Mas a vó não passa nada Contorna o nó Ou não, banhão Passa a porta, meu gordinho Que doé o rachado Oi, oi Oi, mas o caminhão Chegando do pai É com o gado Olha que sábado E hoje nós vamos navegar Adentro, pé de serra Baixo do joazeiro Deixeirão na praça E a carne subiu o cheiro Tem velho, tem novo Dançando com a lade É o safadão E o tacizo Em caro Oi, barra na cidade É bom praia Pagode balada Vaguejada Esquina Minério é diferenciada E vaquejada Olha que é vaquejada A nossa cidade é bom praia Pagode balada Mas vaquejada É vaquejada Galera, minério É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Baixo do jovem Quer descer E o gordinho Tá pronto Tá do lado E safadão Ombro a ombro Lado a lado Diferente dos iguais Faz barulho Putacizo aí Caruaru Avisa que o safadão Chegou Bem-vindo ao meu mundo Assume meu jeito matuto Meu estilo bruto Minhas mãos calejadas Já explicam tudo Eu sou um vaqueiro E esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desagitado Meu cheiro é do gado Meu amor é meu cavalo Só ando montado E bem-vindo ao meu mundo E se a boiada não te incomoda Montar no meu cavalo agora Quem tem orgulho de ser nordetino Quem ama vaquejada Levanta o jeans Bem-vinda Safadão chegou! A soma é jeito matuto Meu estilo bruto Minhas mãos calejadas Já explicam tudo Eu sou um vaqueiro E esse é meu mundo Eu sei que sou mal educado Bem desagitado Meu cheiro é do gado O meu amor é meu cavalo Só ando montado E bem-vindo ao meu cavalo E bem-vindo ao meu mundo Pois a boiada não te incomoda Contar no meu cavalo agora Quem vem pra amanhã é o dia hoje Quem vem pra amanhã é o dia hoje da vaquejada Luciana Quem vem pra amanhã é o dia hoje da vaquejada Quem vem pra amanhã é o dia hoje da vaquejada Será que o meu jeito é matuto? O meu estudo é pouco Mas o meu amor é amor Olha que bem-vindo ao meu amor De cavalo e boiada Vem ser minha vaquerinha E viver de vaquejada Vem pra amanhã é o dia hoje da vida